Desvalorize as coisas materiais e valorize mais as coisas naturais Então viva em paz, vive em paz Se todo branco cantasse Negro é lindo Se todo preto cantasse Um branco é lindo Se quem tivesse muito Dividisse com quem não tem E o que não tivesse nada Não desejasse o mal de ninguém Eu gostaria de ver Eu gostaria de ver Eu gostaria de ver Eu gostaria de ver Eu tô muito feliz Se quem tivesse por baixo Dissesse Tô subindo na vida E quem tivesse na força pra ela Tô saindo querida Se a gente só pichasse as pessoas Quando as conhecesse bem Creio que diminuiria E a amizade E os problemas que você tem Eu gostaria de ver 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 Eu gostaria de ver